A CIDADE NO BRASIL Acabou de chegar pelo correio, vamos ver o que é. Vou fazer o unboxing e ver o que é que tem lá dentro. A CIDADE NO BRASIL Isto é a pimenta mais picante do mundo. Ou a malagueta mais picante do mundo. É a Carolina Reaper. E eu tenho... 2,4,6,7 Mais 7 são 14. 14 Carolina Reaper. Vou ter que experimentar isto. Eu não sou fã propriamente de picante. Não sei até quanto ponto eu sou tolerante ao picante. Mas vou fazer isto em direto aqui no meu canal. Eu estive a tirar a semente. Cortei uma ao meio. E a minha pocaneta disse que não queria fazer o desafio comigo. E eu parti ao meio e tirei a semente. Porque quero plantar. Quero ver se dá alguma coisa cá em casa. E ela pegou e meteu a língua. Só tocou com a língua. Diz ela. Tenho com a língua dormente. Se como tão rápido. Em menos de um segundo. E eu meti a língua. Eu já tenho isto tudo a arder. Encostei só a língua. Já tenho isto tudo a arder. Vamos ver como é que fica com o desafio. A minha pequenita não quer fazer o desafio comigo. Eu vou fazê-lo sozinho. Mas vou comer uma malagueta toda inteira. Acho eu. Ok companheiros. Tudo bem? Bom. Estes entretanto já passaram aqui dois ou três dias. Eu estive a fazer uns testes com as pimentas. Cortei umas ao meio. E tirei as sementes para plantar. Experimentei e coloquei na língua. E aquilo mordeu. Mordeu bem. Agora. Tenho estas pimentas todas aqui. São cerca de dez. Eu ofereci três. Cortei uma. Tenho aqui dez pimentas. E a ideia é comer uma malagueta inteira. Dizem que quanto mais retorcidas. Mais picantes elas são. Isto na escala de Scoville. Tem um milhão e quatrocentas mil unidades de Scoville. Eu não vou dar outras comparações. Porque esta é a pimenta mais picante do mundo. Eu tenho apenas uma caneca de água. Água normal. Não sei se dá para ver. Acho que não dá para ver. Uma caneca de água normal. Eu já experimentei e convém tomar qualquer coisa que seja fresco. Mas aquilo que eu vou fazer é comer a pimenta toda. Com sementes e tudo. Porque as sementes também picam e picam bastante. E estar cinco minutos sem beber água. Sem tomar qualquer líquido. Sem comer gelado. Sem fazer absolutamente nada. Tentar aguentar. E ver o que é que isto dá. Vamos nessa. Isto estou nervoso. Estou nervoso. Porquê que eu vou fazer isto? Não sei. Acho que sempre quis experimentar este tipo de desafio. Como você quiser fazer isto? É muito bom. Vou deixar a carisma disso. Ok, o Ardium é imediato, deixe-me incluir o resto. Vou meter aqui o temporizador, agora temporizador, relógio, cronómetro, e vou iniciar. Ok. Arde bastante. Os olhos começam logo a ligrimejar. Não convém mexer em nada após mexer com as mãos nas malaguetas. Não, nem não passaram 5 minutos. Está a arder atrás da língua, nas papilas gustativas. Mas, torna-se difícil de falar. A boca está toda a arder. É difícil de respirar. Mas eu quis fazer isto também porque vi vários vídeos sobre malaguetas do Rico Fazeres. Vocês conhecem o Rico Fazeres? É muito difícil quando entra e sai ar da boca. É, sem sombra dúvida, muito, muito picante. Só dá vontade de comer coisas frias. Eu vou com 2 minutos e 6. Estamos quase a atingir metade do tempo. Eu, quando experimentei lamber a malagueta cortada, a meio, a língua ficou logo dormente. Mas, passado 10 minutos, aquela dormência toda passou. Passados 20 minutos, a pessoa fica num estado completamente normal. Quando eu experimentei, a única coisa que ajudou a acalmar foi melão. Melão vindo do frigorífico. O melão estava fresco e é doce. Tem que se utilizar coisas frescas do frigorífico ou do congelador e doces. Para ajudar a acalmar esta ardência toda. Eu não sabia até que ponto é que eu iria me sentir confortável com este desafio hoje. Porque estava com azia no estômago. Passei a tarde toda com azia e não queria estar a fazer este desafio com azia no estômago. Mas, eu também estava com vontade de fazer o vídeo. É difícil. Tarder boé. Cada vez que a gente engole saliva, a saliva queima. Os lábios estão a arder. A boca gera água, gera saliva para a gente engolir. Deve ser um mecanismo de defesa. Mas, também vou ser completamente sincero e honesto. Para aquilo que eu via, para aquilo que eu presenciei no YouTube, em vários canais que consumiram esta malagueta ou esta pimenta, a Carolina Reaper, pensei que fosse pior. Afinal de contas, eu não sou assim tão, tão brando ou picante. Eu até consigo tolerar de alguma forma este picante. É claro que se eu estivesse num restaurante, nesta figura ia ser mais complicado. Porque ia estar a chorar e não ia ser propriamente agradável. Mas, meus caros amigos, 5 minutos. Passaram 5 minutos. Eu vou beber um bocadinho de água para ver se aliviam um bocado. Aliviam um bocadinho. Mas a ardência está lá toda na mesma. Não sinto nada na garganta. Pensei que fosse sentir mais ardíume. Mas não. E aqui fica feito o desafio da Carolina Reaper Challenge. O lanche ardeu um bocadinho. Mas pensei que fosse pior do que está a acontecer. E eu dou-vos já a atualização daqui por 5, 10 minutos. Mais um bocadinho de água. E o outsider passou neste teste. As coisas doces e frescas ajudam a relaxar e muito. E muito mesmo. Isto já praticamente passou. Passaram 11 minutos. E estou muito melhor. Já consegui respirar. Embora tenham os lábios, o céu da boca e a língua arder. Mas sinto-me muito melhor. Está bom. Ok, companheiros. Terminei o meu gelado. Já passaram cerca de 20... Perdão. Passaram cerca de 20 minutos. Eu tenho ainda uma ardência nos lábios, na língua e no céu da boca. Mas estou muito, muito melhor. Ok? Portanto, a coisa já passou ao final de 20 minutos. A coisa começa a harmonizar e fica muito mais tranquilo. Portanto, um thumbs up. Um like aí. Para o vídeo e para o outsider que conseguiu superar esta prova. Ok, companheiros. Tudo bom para vocês? Foi um prazer ter-vos na minha companhia. Até ao próximo vídeo. UASA! UASA!